A dança afro é uma manifestação da memória de toda a ancestralidade presente nesses herdeiros e nesses que mantêm as tradições africanas no Brasil. Dançar a dança afro é uma escolha realmente política e espiritual, mas essencialmente o afro é uma experiência da memória corporal. Cada movimento parece que ele traz toda uma história, uma história milenar. A dança afro é 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 uma história milenar.